Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu Deus, como esse vídeo foi aclamado por vocês! Ontem eu mostrei que eu fui lá no Brás, fazia muito tempo que eu não ia no Brás. E o Brás, pra quem não conhece, é um lugar, um bairro que vende roupas muito baratas aqui em São Paulo. E tem vários shoppings, galerias, tudo num bairrozinho que você consegue andar a pé. Tem outros vídeos de comprinhas aqui do Brás no canal, é só vocês darem uma procuradinha. E eu gosto muito de ir lá, porque lá sempre tem roupas muito diferentonas, roupas da moda, que nos shoppings, nas fast fashion, Renner, sei lá, ia ser muito mais caro. O que me fez ir lá foi que um dia eu tava no shopping, eu fiz até uma enquete pra vocês de uma blusa da Renner, que ela tava custando 90 reais, ela era bufentinha e tal, do jeito que eu gosto. E duas seguidoras me indicaram duas lojas lá do Brás, que tinham blusas parecidas com essas, mais bufantes e mais chiques, porém, muito mais baratas. E aí eu fiquei assim, comecei a seguir essas lojas... Ai, meu coração tava, tipo, parando, porque eu queria muito, as peças eram muito bonitas e custava 30, 40. Então muito obrigada a vocês, minhas duas seguidoras que me indicaram essas duas lojas do Brás. De coração, vocês salvaram a minha vida. E aí dessa vez eu fui lá, fiz várias compras, com certeza essa foi a maior compra que eu já fiz em toda a minha vida no Brás. Comprei muita coisa mesmo e, assim, peças perfeitas, incríveis. Então vamos parar de falar e vamos lá conferir quais foram as peças e tudo mais. Eu só quero saber se vocês estão preparadas. Como sempre, as peças vão passar aí no corpo pra vocês poderem ver como que ficou. Lembrando que boa parte lá do Brás, você tem que pagar no cashzinho. Se você pagar no cartão, eles geralmente aumentam, tipo, 10 reais, 10% em cima da peça. Então não vale muito a pena. Opa, a chuva. Meu Deus, tá chovendo muito. Eu sempre vou, tiro dinheiro e levo dinheiro pra pagar no dinheiro, porque aí sai o preço de boa. Eles vendem atacado e varejo. Varejo, geralmente as peças é acima de 6, 12, você paga no atacado. Se não, o varejo geralmente é 5 reais a mais no valor da peça. Você não pode experimentar. Não tem nenhuma loja do Brás que você possa experimentar. É, eu acho que não tem nenhuma mesmo. A não ser que sejam lojas grandes de rua, mas nos shoppings que eu geralmente vou, você não pode experimentar. E é isso. Vamos lá começar com as minhas peças. Como eu já tinha destino certo, eu queria muito ir nas duas lojas que eu tava já de olho no Instagram, eu fui direto pro Shopping Valtier Premium, que ele é um pouco mais arrumadinho, mais organizado. Ele é, tipo, 5 reais mais caro do que o popular que fica em frente. Mas, gente, só o ambiente dele ser mais aconchegante, ser mais limpinho, ser mais organizado, às vezes vale a pena. Eu fui direto lá no Shopping Valtier e eu comprei uma blusa, que eu estou arrependida de não ter comprado outra, porque essa blusa é perfeita. O nome dela é só Fashion, e eu vou deixar a foto aí pra vocês poderem pegar todas as informações, endereço, contato, nome do box, enfim. A maioria das peças lá, gente, que você compra em uma loja, tem nas outras 30 que tem no mesmo corredor. Então não se prendam muito na loja em si, porque desse daqui tem em vários lugares, várias bancas, e o preço não muda muito, não. Eu comprei essa camisa rosa, vamos começar por esse tom. Tô achando que eu não comprei nenhuma peça preta, hein? Acho que estamos vencendo. Comprei essa camisa rosa, perfeita, e ela tem esse super babado aqui na frente e a manguinha. Ai, gente, essa blusa é sensacional, eu achei ela linda. O tecido dela é super gostoso. Peguei tamanho G, assim como todas as outras peças. Lembrando que as peças lá no Brás, elas costumam ser, ó, pequenininha. Fiquem de olho, peça pra pegar a peça, porque quando você tá olhando ela naquelas vitrinesinhas, naqueles manequins, a peça parece super grande, mas quando você pega, não é não. E como vocês estão vendo, essa peça no corpo, essa blusa fica perfeita, sensacional. Eu paguei 40 reais nela. Eu achei que valeu cada centavo. Eu deveria de verdade ter comprado outras cores, porque ela realmente é muito boa. E o tecido dela é super gostosinho. O acabamento não é o melhor do mundo. Tem algumas linhas, assim, pra fora e tal, mas não dá pra gente esperar muita coisa, não. Mas, sério, essa blusa conquistou o meu coração. No Shopping Valtier Premium, eu comprei esse, essa blusa, que, meu Deus, eu basicamente tinha ido no Brás só por causa dessa blusa, que eu tinha visto ela em um dos Instagrams. Só que quando eu fui lá, não tinha a minha numeração. Só que eu achei ela em outra loja, então, pra vocês terem uma noção, tem muita peça repetida em cada loja. E essa blusa, vocês não vão conseguir ver ela muito bem, mas ela é muito linda. Ela é nessa cor mostarda. Eu paguei 40 reais nela também. E essa daqui é a loja 194. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Tem Instagram também, tem contato. Enfim, aí vocês tiram print e vão lá, porque a loja é linda. E eu consegui achar essa blusinha lá. Essa aqui também foi tamanho G. Eu achei que ela ficou um pouquinho, assim, injusta, sabe? Mas eu achei ela linda, gente. O detalhe da manga dela é lindo. O detalhe daqui, ó, do... Da gola é lindo. Os botões são aqueles de noiva, sabe? Que é encapado. Lindíssimo. E tem um leve bufantezinho na manga. Eu achei maravilhosa. E ela tem um super lação pra você amarrar em volta da cintura. Dá pra você amarrar tanto pra trás como pra frente. Eu achei essa blusa sensacional nessa cor amarela, que eu não tinha nada parecido. Fui em uma loja que se chama Silvia, também no Shopping Valtier Premium. E eu peguei lá esse macaquinho, que meu Deus, ele com certeza foi uma das minhas peças favoritas. Eu peguei ele no tamanho GG e ele ficou assim, bem certinho. Em cima ele ficou mais grande, mais... Sei lá, volumosinho, sabe? O peito ficou maior e tal. Mas na parte da coxa, que eu tenho uma coxa grossa, ele ficou super lindo. Ele também é nessa cor mostarda. E ele é maravilhoso. Eu peguei GG. E aqui na parte da saia, ela parece uma sainha, só que é um shortinho. E aí você consegue também amarrar na cintura, que fica super bonito. E eu amei essa peça. Ela tem um zíper grandão aqui atrás. Tô apaixonada. E essa daqui foi no tamanho GG, também lá no Valtier Premium. Eu estou muito, 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 muito estilosa, osa, osa com as peças lá do Brás. E um box chamado We Luz Quente. Não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar o contato aí pra vocês também. Eles têm Instagram e o telefone de contato. Eu tava querendo muito uma saia jeans, porque não tenho saia jeans. E aí eu fui e peguei essa daqui lá, porque eu achei ela super diferentona, bem bonita. Essa daqui eu peguei no tamanho G, vocês vão ver que ela ficou mais justa no meu corpo. Porque, como eu já disse, minhas coxas são bem grossas. Mas achei ela linda. Ó, ela é meio torta, tá vendo? Cheia de botões, tem esses rasgadinhos aqui. E, gente, por incrível que pareça, a qualidade dos tecidos jeans lá do Brás são super bons. Sério, eu amei. Eu quero ver quando eu lavar isso daqui. Mas tem uma sensação, assim, de que vai lacear, sabe? Mas eu achei ela linda, 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 linda. E acreditem, eu peguei 30 reais nessa saia. Sério, eu achei ela super bonita. Ela tinha dois tonzinhos de lavagem, esse e o mais clarinho. E eu amei muito. Adorei. Também lá no Valtier Premium. Se vocês estiverem escutando barulhinho de chuva, tá chovendo muito, 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 muito. Então, por favor, relevem. Eu fui numa outra chamada Mormoda, que uma seguidora me indicou. Só que lá só vem de atacado. Tinha umas peças, assim, lindíssimas, porém, só atacado. E aí eu fui nessa outra, que se chama Iris Moda. Gente, vocês não estão entendendo. Eu só vou comprar nessa loja. Eu comecei a seguir eles. Eles postam todos os dias peças diferentes. É a coisa mais perfeita do mundo. Eu vou deixar também uma fotinho aí pra vocês poderem ver todas as informações. E eles também têm Instagram, telefone e tudo mais. Lá eu comprei quatro peças. Vou começar por essa blusinha. Gente, tá super na moda. Ela é tipo um lã, um tricô, eu não sei que tecido é esse. Mas é um tecido super quentinho, gostoso. A moda tá essa manguinha mais compridinha, sabe? Ela não é curtinha, mas também não é aquela 3 quartos que vai até aqui e também não é longa. Ela vem até aqui, ó. Não sei que tamanho, que se chama esse. E golinha alta. Eu peguei nessa blusa R$38. Ela tinha na cor verde, azul, essa e a nude. Putz, deveria ter comprado a azul e a preta e a verde. Ai, não sei. Mas achei ela linda. Ela tem um tecido muito gostoso. É super confortável. E ela é aquela camisa mais longuinha, assim, sabe? Não é cropped, não. Eu amei muito essa blusa. Outra peça que eu comprei lá foi essa blusinha. Que ela tem esse estilinho de manguinha bufante que eu amo, que eu fiquei namorando. A que eu queria, que eu tinha tirado o print do Instagram deles, ela era aquela marrom. Tipo, um oncinha marrom. Não tinha. Só tinha essa preta com um beijinho. E mesmo assim eu trouxe porque eu realmente achei ela super bonita. Ela custou R$40. Ela é um cropped. Mas assim, eu achei linda, 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 linda. E ela ficou super bonitinha no corpo também. E eu amei. Ai, eu tenho várias blusinhas agora. Eu tô muito feliz. Outra peça que eu também comprei nessa loja foi essa blusa. Nesse tom. Que eu não tenho nada parecido. E a chuva tá aumentando. Ai, meu Deus. Eu achei ela super linda. Ela tem um tecido meio cetim. Mas eu não sei que tecido é esse. Tem uma manguinha assim, mais apertadinha. A manguinha também é mais bufante. Ela tem golinha alta, um decotezinho e o elástico aqui embaixo. Mas não fica nada tipo decote vulgar, não. Fica bem fechadinho. E atrás você dá uma amarradinha com as fitinhas. Ela fica com as costas todas abertas. Eu escolhi esse tom aqui que eu não tenho nada nessa cor. E eu paguei R$45 nela. Eu achei super linda. Também foi tamanho G. Tudo que eu tô falando aqui é tamanho G. E agora vamos para a blusa mais perfeita de todos. Pra ela ficar mais perfeita ainda, eu queria que ela fosse um pouquinho mais larga. Que ela ficou meio apertadinha no meu peito. E olha que eu nem tenho muito peito. Mas, gente. Tem tudo que eu mais amo nessa blusa. Manga bufante, poá e transparência. Juro. Essa blusa é a coisa mais elegante que eu tenho na minha vida. De verdade. Ela é muito perfeita. Ela também foi R$45 nessa loja. E eu tô encontrando muitas peças com esses... Um botãozinho redondinho, sabe? Essa daqui é toda de pérolas. E, cara, essa blusa é perfeita. Ai, eu quero chorar com a perfeição dessa blusa. Ela é muito linda. Ela valeu super a pena. E ela também tinha na cor preta, se eu não me engano. Mas, assim, linda. Eu vou morar com essa blusa. Tamo quase finalizando. Agora eu vou pro Valtier, o popular mesmo. E fica na frente do Valtier Premium. Pra quem já foi lá no Valtier Popular, sabe que tem muita daquelas banquinhas, daqueles boxes dos bolivianos. Que eles têm umas peças super legais. Porém, é tudo tamanho único. O tamanho único deles é tipo um M, sabe? É bem pequeno mesmo. Eu arrisquei nessa blusa porque eu achei ela maravilhosa. E ela custou R$25. Olha isso. Que perfeição. Ela tem esse... Não sei o que que é isso. Mas é super bonitinho. Tem esse veludinho. Eu ainda não vesti. Eu acho que ela vai ficar super apertada em mim. Ai, gente. Porque ela não estica tanto, sabe? E desses aqui lá tem, assim, a rodo. Plano Valtier Popular. E pra finalizar, lá no Valtier Popular também. Eu fui nessa loja chamada Win Win. Não sei se é assim que fala. Fica no setor azul box R$543. E eu comprei o vestido mais princesa do mundo. Ele foi tamanho G. E ele é muito bonitinho. Super fofinho. Eu já imaginei, tipo, desconstruir ele totalmente. Colocar um coturno mais pesado. Eu acho que vai ficar super bonito. E ela é muito fofa. Só ficou um pouquinho grande, assim, na parte de cima. E o elástico aqui também na cintura ficou grande. Mas é muito bonito. As costas é toda aberta. Super bonito. E essa daqui foi a peça mais cara que eu comprei lá. Foi R$65. Mas eu achei, assim, uma qualidade muito bonita mesmo. Tipo, um tecido diferente, sabe? Amei esse vestido. Muito princess. Pronto. Essas foram as minhas comprinhas lá no Braz. Eu quero saber qual foi a sua peça favorita. Qual a peça que você mais gostou, que tem mais a ver com essa cara. E qual foi a peça que você menos gostou? Talvez a que eu menos tenha gostado foi o cropped verde. Que eu acho que ele vai ficar bem apertado. Mas de resto, assim, tô apaixonada por tudo. Tô louca pra montar vários lookinhos pra vocês lá no meu Instagram. Eu tô sempre mostrando um pouquinho da minha vida e desse meu dia-a-dia. Quando eu vou na 25, no Braz. Tudo lá nos stories pra vocês. Então me segue. Se você gostou muito desse vídeo, ó. Deixa meu like, que ele é muito importante. Me acompanha lá nas minhas redes sociais. Que eu tô sempre conversando com vocês por lá. Se inscreve. Vamos bater esses 200k. Conto com vocês. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!